Página 81 do Concurso do Pai na Educação dos Filhos Os deveres do pai para com seu filho são os mesmos que os da mãe. Como a mãe deve possuir a ciência da educação e como ela deve, por ele, todos os seus cuidados a cultivar o espírito e o coração dos entes que lhe devem a vida. Se neste pequeno livro nos dirigimos unicamente à mulher, é porque, as mais das vezes, preocupado pelos interesses materiais, o pai esquece o que deve à cultura moral e religiosa dos seus filhos. Entendemos do nosso dever que o melhor meio de fazer chegar até si o conhecimento dos seus deveres era instruir desses mesmos deveres a mãe de família. Deveremos ao vosso zelo, mulher cristã, o não nos enganarmos na nossa expectativa, porque não contente por sentir de vós mesma a soberana importância de uma boa educação, a fareis compreender a vosso marido. O amor que lhe tendes deve fornecer-vos meios para empreender-des essa grande obra, porque, se ele se conserva estranho e, pior do que isso, rebelde, atrai sobre ele a sua cabeça e a desgraça de Deus, tornando a vossa missão mais do que difícil, impossível. Como falta o coração e a vida, diz Dupanlou, numa educação em que a mãe não toma parte e também que as hesitações e fraquezas de uma educação de que o pai está muito ausente. É necessário fazer compreender o marido esta linguagem comovente. Se o vosso marido não tiver fé, para provar estas considerações, que todavia são graves e cheias de verdade, fazer-lhe pelo menos compreender que só a educação cristã é que nos pode fazer felizes neste mundo. Citar-lhe, se ainda reagir, os exemplos infelizmente numerosíssimos de crianças que uma educação pouco cristã levou à libertinagem e daí à desonra, à miséria, e tudo isso apesar da vergonha e da confusão dos próprios pais negligentes. Mostrai-lhe esses velhos esmagados pelo desprezo daqueles a quem não ensinaram a respeitar Deus e a religião, com os deveres que ela impõe. Se o vosso esposo concordar com as vossas considerações, abri-lhe os olhos acerca dos defeitos de vossos filhos, para que, por sua mão, os possas reprimir, visto que inspira de ordinário mais respeito do que a mãe. Fazei-lhe conhecer os meios que deve empregar para preservar a infância do vício, dos meios que adiante exporemos, no discurso deste pequeno livro. Não vos esqueçais de lhe mostrar os perigos que a criança pode encontrar a fim de que ele lhes afaste. Fazei mesmo sentir a vosso marido que contais com os esforços dele e que, sem o seu auxílio, vos considerais impotente para levar a bom termo uma empresa tão séria como é a educação. Por esses meios, temos disso plena convicção, decidireis vosso marido a partilhar convosco a missão que vos é comum. Se, porém, não puderdes conseguir fazê-lo virar para o vosso lado, será isso, sem dúvida, uma grande desgraça. Mas uma desgraça que, longe de abater a vossa coragem, deverá, pelo contrário, aumentá-la e inspirar-vos uma vigilância tanto mais atenta e cuidados tanto mais assíduos para com os vossos filhos, quanto menos puderdes contar com o concurso de vosso marido. Santa Mônica, na educação de seus filhos, não foi nada secundada por Patrício, seu esposo infiel, e por isso cumpriu ela, só com generosidade e perseverança, a sua nobre e penosa missão. Baldadamente, o pai é pagão, exclama o biógrafo dessa admirável santa. Baldadamente, a sogra, os criados e as criadas parecem conspirar para tornarem impossível toda a educação cristã. Os três filhos de Santa Mônica subiram aos altares como se Deus quisesse mostrar-nos por seu intermédio quanto só pode uma verdadeira mãe, mesmo quando se vê só. A virtuosa princesa Maria Lexinka desposou Luiz XV, que não era digno dela. A corrupção campeava, então, em Frene, na corte da França. E, enquanto que o monarca se entregava a vergonhosas desordens, a impiedade minava surdamente o trono de São Luiz. A rainha recebeu do céu e cumpriu admiravelmente a missão de fazer florescer a fé e as virtudes cristãs no meio da impiedade, do vício triunfantes. Apesar, porém, de todos os desgostos de Luiz XV, causou a sua esposa, nunca a contrariou no seu desejo de educar cristalmente os dez filhos que lhe tinha dado. cinco desses filhos morreram ainda muito crianças e os outros cinco soube Maria Lexinca fazer outros tantos santos. Enriqueta, sua filha primogênita, não podia ver um infeliz sem se sentir comovida de compaixão e tratar de o socorrer. Tinha apenas cinco anos quando foi vista um dia privar-se do vestido para dar a uma pobre rapariga da sua idade que tremia de frio. Era um anjo de pureza e de inocência e na idade de vinte e quatro anos voou para o céu. Sua irmã Luisa Maria da França era um anjo também. Mas Deus deixou-a por mais tempo na terra para fazer dela um prodígio de santidade e de desprendimento do mundo. Desde a sua infância que levou no meio da própria corte a vida penitente de uma religiosa até o momento em que triunfando da oposição de seu pai pôde realizar o ardente desejo que tinha de professar no mosteiro das carmelitas de São Dênis as outras filhas de Maria Lexinca Adelaide e Vitória da França apesar de se não encerrarem num claustro nem por isso levaram vida menos perfeita no meio do mundo mas de todos os seus filhos o herdeiro do trono foi quem a rainha educou com mais esmero nele conseguiu a rainha fazer o príncipe mais santo que jamais foi visto na corte de França depois de Luiz depois de São Luiz apenas tive um filho dizia ela mas que Deus mudeu ouve por bem formá-lo sábio bem fazejo virtuoso tal enfim como eu teria apenas ousado esperar mas o século 18 não era digno dele o delfim pai de Luiz 16 morreu antes de chegar ao trono para que a grande desgraça da França e da Europa e da igreja assim graças a rainha Maria Letzinka viu-se então sob o mesmo teto dos Tulierias e de Versalhes toda a solidez da fé todo o fervor da piedade toda a santidade do cristianismo dos primeiros séculos ao lado de todos os vícios de todas as baixezas e de todas as impiedades do paganismo para os tornar dignos indignos de desculpa para lhe servir de uma espécie de contrapeso de um lado era crime e do outro expiação do outro que o o o o o o o o Obrigado.